Olá meus amores, eu vim aqui fazer a abertura desse vídeo, tá? É o vídeo da loja de doces, é a loja Chapique Gente, eu fiz diferente dessa vez, eu gravei, fiz, tentei gravar o máximo que eu pude nas três lojas que eu vou As três lojas que eu acho mais interessantes lá no Mercadão de Madureira, tá? E depois eu vou ver isso, eu gravo um outro vídeo falando das outras lojas pequenininhas Porque eu não tenho só essas três, tem outras lojas menores Porém, essas três são os valores que eu acho melhor, mais em conta, mais barato, tá? A Bia aqui aparecendo Gente, então a primeira loja que eu vou estar aqui mostrando pra vocês é a loja Chapique Tá? Ela fica na rua, eu tô olhando pra baixo, porque eu tô olhando aqui na minha anotação Tudo que eu vou falar aqui, eu vou deixar no box de informações, tá? A primeira loja é Chapique, é Rua Conselheiro Galvão, número 114 em Madureira, tá? Essa Rua Conselheiro Galvão é a rua beirando a estação, tá bom? Aí ela fica aqui no Rio de Janeiro, o CEP dela é 21 360 000 Das três lojas são esse CEP, porque ficam na mesma rua, tá? O número de telefone é o 21 31775210, tá? E ela fica aberta das 7 às 5, tá? As 7 às 5 da tarde, de segunda a sábado, tá? Sábado fecha, se eu não me engano, é meio-dia Eu esqueci... Para com isso, Helena Eu esqueci de ver essa parte, tá? Mas eu vou confirmar pra vocês Então são essas as informações que eu tenho da loja Chapique Tá? Aí agora vocês vão ver aí eu mostrando E eu vou narrar esse vídeo por causa da música Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que vocês gostem muito do vídeo Qualquer dúvida, é só deixar aqui abaixo nos comentários Dizer se gostaram do vídeo, tá? E não esqueça de deixar o like, gente É muito importante pro YouTube entender que esse vídeo tá sendo legal, tá? E divulga pra mais pessoas, tá bom, gente? Então é isso Fiquem com o vídeo Um beijo Olá, meus amores Tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui Essa aí é a primeira loja que eu vou mostrar aqui no Mercadão de Madureira pra vocês, tá? A loja Chapique Eu comecei indo de corredor pra corredor Esse aí é o corredor que tem só doces Só doces, olha toda loja de doces Esse é o corredor que é só de balas e pirulitos, tá bom? Aí começa pelo Pop, tá? R$11,50 o pacote do Pop, tá? Tem de vários sabores Vários sabores, tá bom? Aí tem outros tipos de pirulitos, tá? Tem de várias marcas Tem aquela balinha, ó Que eu acho um perigo pras crianças Porque ela é dura Tá? Olha, R$9,30 o pacote da bala Tem os confeitos de coração, tá? Bom, gente, olha aí como é esse pirulito de coração Olha, R$4,70 Aquele pirulitinho, tá bom? Ali embaixo tem o pirulito de bolete De bala bolete É o pirulito, ó Tá R$5,90 O saco Geralmente todos são 400 gramas ou 600 gramas Tá? Aí são os pirulitos Esses são dos azuis Tem esse marca aí de pirulito da Blong Que também tem o chiclete Blong, tá bom? Aí tem do preto, né? Que deixa a língua azul Olha lá, R$8,98 O pacote Tem daquela marca do pirulito Do chocolate amor Pirulito do amor, ora Aí tem de framboesa, morango Tem um pirulito do Sete Belo, tá? R$9,50 R$9,50 O pirulito do Sete Belo Outro do Blong aí Que imita o bolete R$10,98 O pirulito mini coração Tá R$3 e... Não consegui ver Gente, pirulito de Big Big R$9,50 Tá? Ó Morango, esse sabor O pirulito do Sete Belo R$9,50 Aí tem da Barbie R$9,90 R$9,90 R$50 unidades Tem da Hello Kitty Ah, e aí, gente Começa as balas da Dociri Que é a segunda linha da... É tipo a segunda melhor depois da Fini Tá? R$7,90 As caixinhas da Arena R$7,90 R$6,40 As caixinhas com 12 unidades cada Aí tem os pacotes grandes de Marshmallow R$5,98 R$5,98 Os pacotes de Marshmallow de variados modelos Tá? Então, aí agora eu venho mostrando da Fini Olha, esses são aqueles pacotes grandes R$7,90 As caixinhas, gente R$7,50 As caixinhas R$7,50 Então, gente Então, gente Continuando aí Olha, as Fini R$7,50 O pacote Com 12 Esse aí R$6,80 O pacote com os Marshmallows De torção Tá? É... De Folosinha Aquele colorido R$6,98 Cada Aí tá R$7,50 Todos os Finis Tubes O de Amora Banana Tá? O de Beijinho Esses coloridos Aí todos, gente Todos os Finis Esses valores Tá? Gente, desculpa aí com o barulho no fundo É... Porque eu tô gravando Gravando aqui o áudio Ó Aí começa aí o... As azedinhas R$6,40 O pacote de bala A de maçã Essa azedinha R$6,20 Ó São 600 gramas Tá? Aí tem a de uva A de tangerina Tem a... A maçã ali Sortida R$6,40 Tá? A maçã original R$6,40 Também, gente É... Se vocês querem o barulho de fundo Porque tá a Helena e a Bia aqui do meu lado Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo Tem essas sortidas aí R$6,99 Tudo bala mastigável Tá? Tudo bala mastigável Tem a outra azedinha aí Ó, essa daí já... Já... Também é mastigável A coffee De café Ó, R$9,20 Essa bala aí é dura Essa é bala dura Tem a bolete Que também não é mastigável R$7,98 R$7,98 Tem a de hortelã Ó, R$7,90 Acho que é R$7,20 Que tá ali o valor Ai, gente Adoro essa lua cheia de frutas É a minha preferida Essa é do pacote azul Tá R$7,98 Também Tá? Ó A de hortelã Ah, essa aí Fruto... 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 Mila Acho que é fruto mila Gente, eu amo essa bala R$8,50 Tem essa aí de iogurte Tá? R$6,30 De maçã verde também Gente, eu amo aquela fruto mila Fruto mila Gente, é perfeita essa bala Tem tipo um recheinho dentro As maravilhosas tribala, né, gente? R$9,50 Essa maçã verde de morango Elas são ótimas Pra encher a caixinha, gente A gente pode abrir a embalagem E deixar na corzinha da bala Muito legal essa ideia As de juquinha R$9,20 R$9,20 a juquinha Essas daí, gente São umas balinhas Elas parecem a... A... Qual o nome? Acabei de falar Ai, meu Deus Ela parece... A... Gente A bala que a gente viu Agora a última Esqueci Aí tem os chicletes R$9,60 Essa caixa de chicletes O Babalu, gente Caríssimo, né? Sempre foi Mas é um melhor chiclete R$8,90 Né? Um pacote Acho que tem 50 unidades Aí tem aqueles de... De... Halloween, né? R$5,40 Tem aqueles de olho De abóbora, né? R$8,30 Os Big Bigs R$6,40 Caixa de Big Bigs Né? Tem de uva Morango O de menta Aí os plus Gente R$4,60 Também são aqueles Que a gente pode Tá... Tirando da embalagem Colocando nas caixas De... Nas caixas de acrílica R$5,98 Os... Os Flix Que é aquelas de... De destacar, né? Vem 12 unidades dentro Aí, gente O Blong Que é aquela mesma Do Yorgo Do Pirulito R$4,98 A caixa com 50 unidades De chiclete Esse daí A gente também pode Tá tirando da embalagem Colocando nas caixinhas Tá? Tem esse aí, ó De pica-pau Aí tem aqueles Frigel R$9,98 Isso também é chiclete R$11,98 Aí tem o chiclete Da Barbie Do pica-pau Do blazer Né? Tudo de tatuagem De caveira Né? R$5,90 Cada Isso aí tudo bem Tatuagem Tá? Esse aí do Loro José R$4,80 Gente, o chiclete A maioria aí São 40 unidades Ou 50 unidades Tá? Isso aí Voltamos pra balas Tem aquela bala ali R$6,60 De... Que geralmente É pra Natal Né? Que as pessoas Fazem guirlandas Tem essas aí também Ó R$5,90 Sortidas de fruta Tem a de morango Também Tá? Essas são as mais Encontras Que a gente encontra Essas aí Sortidas também De frutas São as mais Encontras Encontra Que a gente acha Tá? Aí vem a Sete Belo E R$7,40 Sete Belo De iogurte E a Sete Belo De framboesa É R$8,70 Tá? Aí agora A gente vem Pra as balas De café E as balinhas De coração A gente não sabia Que tinha balinha De coração De maçã verde De essas coffee Aí a bala De R$10,40 A balinha de coração Tá, gente? Aí, gente A bala de tamarindo R$7,90 Bala de hortelã R$7,90 Ó Bala de maçã Essa aí já é mastigável Bala de coco E mais balas Sortidas Aí a gente começa As... Solta A gente começa A gente começa As balas Toffee Tá? R$11,98 Não! Eu quero poupar Eu quero poupar As balas Toffee R$11,98 Tá? Isso aí São as jujuba São as jujuba Ai, gente Me desculpa Essas crianças Só Jesus Aí a gente começa Pelos confeitos Aí tem delicado Né? R$4,50 Tem aqueles amendoim Branco Jujuba 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 de saquinho Jujuba de saquinho Tá bom, Bia Para Tá bom Aí são as balas Toffee Né? Tem de chocolate Tem de menta Com chocolate Maracujá Isso aí Isso aí é uma outra Marca de bala Toffee Né? R$12,60 Essa aí é a mais cara Que é a bala Toffee Que é a marca Toffee Mesmo Né? Aí tem de coco Com chocolate Tem os quadradinho Tem os quadradinhos Os caramelos Gente Esses são maravilhosos R$11,20 O de doce de leite Com chocolate Doce de leite puro Aí tem outros Isso aí são as Jujubas de rolinho Né? Vem Se eu não me engano 30 unidades São R$12,70 R$12,70 Tem aí os pacotes Individuais De delicado Tá? Deliquete Que a gente coloca Também nas caixinhas É pra encher Caixinha Ótimo Tem esses Fine Comprido Da Dory Tá? Aí a gente começa Os amendoim Gente R$16,50 Esse pacote Unitário Aí Pra quem quer Usar pra tira gosto E os pacotes R$26,50 Esse amendoim E R$15,30 Esse aí Pra mim Esse vermelho É o melhor Que ele é crocante Tá? Eu prefiro Mil vezes aquele Tem o 100 Aí a gente começa Entre os doces juninos Tá? Ó R$18,90 O amendoim Ó R$25,50 Esse aí é sem casca Eu não gosto desse Sem casca Eu acho muito Sem graça Eu gosto da casquinha salgada Sem ser só O amendoim puro Tá? E seis unidades Ó Aí a gente começa São os doces De festa junina Olha gente É R$22,00 O amendoim R$22,60 Pé de moleque R$20,80 Tá gente? Olha R$19,00 Aí também tem mais Doce de amendoim R$12,70 Essas aí são Aquelas jujuba Meia meio Que vai mostrar aí agora Ó Aquela Bananada É de geleia R$17,80 R$16,70 Aí vai variando As marcas Tá gente? Doce de amendoim R$16,50 Essa paçoca R$15,98 Da moreninha Rio Doce de amendoim R$16,60 A paçoca Da moreninha Ó R$12,60 Esse pote Esse daí São as quadradinhas R$12,40 A amendoim Esse aí Doce de amendoim Gente O que vai variar agora São os preços As marcas Tá? R$12,60 A paçoquinha R$14,60 Pega pra ela Helena R$16,30 Ó Doce de amendoim Aí vai só Variando As marcas Mesmo Tá? Ó R$12,60 E aí Na cidade de vocês Gente Tá O valor Tá parecido Aí só Doce de batata Vermelho R$14,90 O Pingo de leite R$12,98 Ó Mais pingo de leite R$10,20 Ó R$10,50 Esse pingo de leite R$19,80 É maravilhoso Esse pingado aí Olha Parece uma gota Olha gente É perfeito Esse doce de leite Uma delícia Uma delícia mesmo Gente Aí ó O serenata R$28,90 Serenata Ele vem R$50,00 Bom bons Batom Olha R$22,90 Gente É Aí tem bastante Variedade de chocolate Aí aí Nessa loja aí É onde tá mais barata Tortuguita R$16,40 Nas outras duas gelas Que eu gravei Gente Tá mais caro R$16,40 Tortuguita Tá O valor mais em conta De Tortuguita aí Na região dos doces Tá bom E na cidade de vocês Deixa aqui embaixo Como é que tá os valores Se aqui tá muito mais barato Se tá parecido Se a diferença é pouca Ou a diferença é muita Gente Isso aí é os melhores doces Também Trento R$20,98 Gente Como esse bichinho aí aumentou Era tão barato Tão barato Gente De maracujá Maravilhoso Limão Maravilhoso Esse aí é o Trento Beach Que vem saquinhos individuais Com trentos de bolinha Gente É uma delícia Ele vem só 16 unidades Aí são barrinhas de cereais R$17,98 Aí tem de várias marcas Tem dessa da Hitler Tá Isso aí não é no R$13,90 Doce de amendoim R$20,98 R$28,50 Gente Tudo varia agora da marca Tá Tudo depende da marca Ó São muita variedade Desses doces juninos Tá gente Esses doces Não tem só na época De festa junina Não Tá Ó Doce de leite Isso aí é tipo Cajuzinho Não Ó R$24,98 Não é só nessa época junina Lá nessa loja Tem Nas lojas de madureira Esses doces É o ano inteiro Tá Ó R$14,90 Esse doce De abóbora Ó Minha mãe ama esse doce Gente Ama 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 Só uma variedade Infinita Gente Infinita Tá Ainda dá pra reaproveitar Os potes Depois Pra gente Artesã E guardar Nossas coisinhas Ó Mais daquelas Geleia colorida Aí agora já Geleia Preta O doce Mais doce De amendoim Esse aí já é do grandão Gente R$14,90 Aí também Diferencia os valores Tem uns doces Que são dos formatos Pequenininhos Uns que são grandões Ó R$13,90 Esse aí é grandão Também Isso é uma paçoca Grandona R$3,90 Pé de moleque R$14,90 Tá Ó Isso daí é mais doce de amendoim R$22,60 Ó Pé de moleque Tá Ó R$20,80 Doce direito R$12,80 Mais Acabou Helena Pode botar ali em cima da pia Essa aí Mais paçoca Ó Paçoca de rolha Com 100 unidades Da paçoquita Mesmo Tá Mais amendoim Esses aí gente É pra quem Quer comer em casa Comprar Comer em casa Esse Santelena aí É a melhor É a melhor marca De amendoim Tá Aí gente Já tem biscoito de polvilho Olha R$4,60 O geladinho R$6,20 Esse chupi-chupe Aí ó Pipoca R$11,50 Vem Se eu não me engano Acho que vem 20 unidades Tem de vários tamanhos Ó 25 unidades R$15,98 Essas aí são da pequena Tá Ó R$12,30 Ali é do outro lado As barrinhas balduco R$12,90 Gente Essas barrinhas de chocolate E de goiabada Tá Essa é imitação de torcida Esses bolinhos aí Gente Tá R$13,90 Tá R$13,90 Esses bolinhos A batata Nossa queridinha Voltou Gente R$4,98 Ela tinha saído de linha Mas eu acho que As artesães De personalizados Reclamaram tanto Que elas voltaram De linha Gente R$4,98 Em todas as lojas Elas estão O mesmo valor R$4,98 A nossa Pringles Da pequena Tá É As lojas Estão lotadas Delas Gente Lotadas Aí tem os biscoitos De tamanho grande Tem os Fandangos Tá R$85 A caixa com R$84 Sai R$71,40 Tá De Fandangos Os Chitos Azul A mesmo valor R$85 Caixa com 60 unidades Sai R$51 O Doritos Sai R$1 A caixa com 60 unidades Sai R$89 Tá Aí tem R$2,70 Aí a loja está mais barata O frango O frango São os melhores São os melhores M&M's Porém São um valor puxado Porque vem poucas unidades Tá bom Gente Olha Aí a caixinha Com mini Oreo E aí Sambou um pouco É porque não deu pra cortar Esse vídeo Tá gente Isso aí são chocolates De quem está de dieta Tá Ó Tem Que são aqueles de Porcento Tantos porcento De cacau Acima de 70% Né Ó Então tem muita coisa Nessa loja Bastante coisa Aí nessa loja Nenhuma coisa que não tem É barra de chocolate Essas coisas Eu não lembro agora Mas se tiver Tem só pouquinha coisa Tá Ó Muito Muita variedade Essa loja é muito boa Tá Ela não aceita cartão É Não parcela Ela Tá Ela é direto E da vez que eu fui comprar Desdoce Banhançada da Helena De um ano Eles não aceitam cartão Agora eles aceitam Porém não parcelam Tá bom Então ó R$30 Da caixa com 15 unidades R$30,50 Desse chocolate Zero lactose Tá Olha como é caro Essas coisas Gente Muito caro Né Mas infelizmente Quem não pode comer Tem que comprar Desse Quem é intolerante A lactose Né Infelizmente Tem que comprar Ou não come chocolate Né Então Agora eu vou mostrar Pra vocês A Nutella Olha A Nutella Da média Que é de 350 gramas Tem a Hitler Aí R$37,98 A outra R$15,90 A de R$350 Essa grandona Aí É a de R$650 Tá R$28,90 Tá num valor Ótimo Também Que eu vejo Aqui nos vídeos As pessoas Pagando R$35 A R$36 O moranguete Tá R$3,80 Vem 36 unidades Dentro Esse airado Aí R$14,80 Geralmente Ele vem com 15 unidades Ou 16 O pote O óleo A caixinha de óleo Eles vêm 8 unidades De pacotinho Dentro Kinder Ovo Gente R$10,50 Essa caixinha Com 2 unidades Caríssimo Né Ó Aí Mais chocolate Mais Kinder Ovo R$8,70 Ó O Ferreiro Rocher R$13,90 Essa caixinha aí De ferreiro Tá Olha O colorete Tem esses aí Pra encher as caixinhas Granulado R$7,50 Esse disquete R$15,50 Tá Ali ó A barra de chocolate Da Choco Mais Ó Esse disquete aí R$14,20 Os M&M's Também Tem esses aí Saquinhos Ó Os M&M's Quanto é que tá R$7,70 Esse pacote E tem Twixy Esse bombom aí R$3,40 Não conheço Essa marca Gente Tem os chocolatinhos Da Bell R$11,90 Saquinho de bombom Sortido Tá Aí começa Os chocolates Ó Caixinha R$5,20 Da Bell O Lolo R$41,90 Isso aí são as caixas De barra de chocolate Ó R$67,90 A caixa Tá Aí começa Os Trento Esses aí são aqueles Compridinhos R$20,98 Gente Vem 16 unidades Somente Ó R$17,90 Esse da Lu Que é novo Esse lançamento R$58,70 A caixa com 16 unidades Da Rush Ó R$58,70 Aí tem da Branca Tem de Ovo Maltinho Ao Leite Tem o de Bolinha de Oro Olha esse Gente R$2,30 Esse ioiô Que dá pra gente Também personalizar Ó Bombom Ouro Branco R$37,60 Então é um valor bom Tá A caixinha aí Do Laca Olha gente R$75,50 Também vem 16 unidades R$25,50 A caixa Com 21 unidades Da pequenininha O nosso Bis Querido Bis extra R$45,80 Os Bis Normais R$45,80 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 Os Bis normais R$45,80 Os Bis normais R$45,80 Os Bis normais R$45,80 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 Os Bis normais